Música Aeeeeee Iooo Vamos que vamos, Maisa Seja bem vinda, é um prazer imenso Recebê-la Oi gente, eu sou a Maísa Silva E hoje eu estou aqui Pra encarar o desafio do Beach Park Não é mesmo? Junto com o Capitão Gentil, preparada? Preparada Fazer grandes perguntas e você vai ter que responder Tá bom Tá preparada? Show do Deus te vive Vai com tudo Aeee, muito bem Mais uma pergunta, prepare-se Pombo Fica ou vai com tudo? Fico Eu tenho muito medo de Pombo Excelente, excelente Playstation, fica ou vai com tudo? Vai com tudo Vai com tudo Excelente Outra pergunta XBOX Fica ou vai com tudo? Vai com tudo Amo! Ai 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 Prepara, prepara Slash dash Slash dash Slash dash Vai com tudo Ai eu falei bonita Você é a primeira adolescente a descer o vai com tudo Fica ou vai com tudo Vai com tudo Então vamos Laden T poetia Vai com tudo Aeee, vai ... Veuna Só deixar o corpo Não pode olhar amor Não pode olhar tudo Ai eu vou de conta na frente Vai com tudo Não, é isso aqui amor Não, é o túnel Segura, mano! Segura! Acabou, acabou, acabou! Segura, só segura! Acabou, 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 acabou! Foi incrível, foi incrível! Foi incrível ainda, foi incrível! Respira, respira! Respira devagar, é muita emoção! Vai com tudo! Nossa! Gostei! Arrastou! Parabéns! Arrastou!